Oi pessoal, este Unbox foi gravado em abril, mas como foi uma compra que eu fiz para o meu pai, eu tive que fazer o Unbox às pressas e sem comentários, porque o meu pai precisava ler o manual e seguir todas as instruções e configurações. Meu pai disse que esperava eu gravar o vídeo, mas eu preferia agilizar o quanto antes, para que o meu pai pudesse explorar o aparelho o quanto antes. Então, isto é um timer digital ou temporizador digital, usado para que um aparelho ligado à tomada tivesse hora para ligar e para desligar. Por exemplo, programar para uma televisão que está ao alcance de seu filho, não correria o risco de o guri ligar de madrugada às escondidas. Claro, desde que ele não consiga alcançar a tomada onde a TV está ligada. Lembro que quando eu era pequeno, uma locadora que eu ia jogar videogame, tinha três TVs com um videogame cada, todos Mega Drive, E no balcão do atendente tinha um painel com três analógicos. Cada analógico tinha um timer para cada uma daquelas televisões. Quando encerrava o tempo do gamer, a sua televisão e o respectivo Mega Drive eram desligados automaticamente. O único inconveniente, que por ser analógico, isso dava para programar os timers até uma hora e quinze de duração. Ou seja, quem pagava para jogar, por exemplo, por duas horas, tinha que primeiro jogar uma hora e quinze e depois mais quarenta e cinco minutos. E como muitos jogos da época não tinham save, já dá para imaginar. Lembro que eu estava jogando a última fase de Sonic e faltando mais três golpes para matar o Dr. Robonic. Eu quase chorei quando o tempo se esgotou. Fui embora todo emburrado que eu nem quis saber de jogar mais quinze ou trinta minutos. Principalmente porque o meu dinheiro acabou. Esse foi o Unbox, eu irei linkar um vídeo que ensina a mexer no timers digital. Já apareceu na tela do seu vídeo, espero que gostem. Até a próxima, pessoal! E até a próxima, pessoal!